Muito bom dia, meu nome é Francisco Araújo, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade de Domingo e hoje vou-vos falar da teoria económica e política do distributismo concebida por este senhor à minha esquerda, Gilbert Chesterton. Ora, eu considero que nós vamos ter que dar uma volta à rotunda do Marqués e sair na última saída. Vamos ter que falar de tudo aquilo que o distributismo não é, para depois, no final, efetivamente perceber aquilo que o distributismo é de uma maneira muito mais clara, em oposição a outras ideias que apareceram antes desse mesmo distributismo. Ora, o distributismo, enquanto uma teoria económica e política, insere-se obrigatoriamente neste universo das inúmeras escolas de pensamento político e económico e, acima de tudo, aquilo que é o universo da economia. Entenda-se por economia, basicamente, o estudo da afetação máxima de recursos que são limitados para, de certa forma, saciar as nossas necessidades que são ilimitadas. As diferentes escolas de pensamento vão, então, tentar teorizar a maneira mais eficiente possível para cumprir este mesmo objetivo. De uma maneira normativa, ou seja, aquilo que deve ser, efetivamente, concebido e a infraestrutura económica que deve ser criada para que os nossos objetivos, para que as nossas necessidades sejam cumpridas com o menor número de recursos necessários e possíveis. Ora, nós temos a escola estruturalista, que vem a aparecer no século XX, de um viés mais marxista. Temos a escola liberal, que antecede, neste caso, a escola estruturalista marxista. E, depois, ainda antes da liberal, no século XVII, temos o nacionalismo económico, que aparece como mercantilismo. Se vocês repararem, uma aparece em resposta à outra. Primeiro, o mercantilismo, que é um nacionalismo económico. Depois, o liberalismo de Adam Smith e David Ricardo, que vem dar uma resposta ao nacionalismo económico, do mercantilismo dos grandes impérios, e depois, finalmente, o estruturalismo, que nasce desta revolta contra o grande capital, que, de certa forma, está, segundo Marx, a oprimir as classes mais baixas. Ora, todas elas distinguem-se no plano material, ou seja, o que é que deve ser privado, o que é que deve ser do Estado, como é que a economia deve ser materialmente concebida, mas a questão imaterial, a questão dos valores irracionais por trás de cada uma destas ideologias, também tem um grande papel. No caso do nacionalismo económico, no qual o distributismo se insere, a parte imaterial fundamenta-se nesta incítica papal do Papa Leão XIII, que surge no início do século XX, numa resposta clara àquilo que é o crescimento do marxismo, em contraposição ao liberalismo do século XIX, que começa a criar uma grande estrutura política e económica, vantajosa a uma certa elite financeira, que começa a ter um papel determinante, através da sua propriedade privada, nas políticas e na economia dos diversos impérios do Ocidente. Ora, nesta encíclica papal, o Papa basicamente critica a dialética marxista, critica o discurso marxista como um método de análise da realidade económica e a sua solução para o sistema capitalista, porém não deixa de criticar o capitalismo. Ele critica as elites financeiras que não dão condições de trabalho aos trabalhadores e critica o facto de isso estar a dar argumentos políticos para o que uma vaga marxista arregimenta a população trabalhadora, com ideais muito deles anticlericais e que são uma ameaça clara ao modo de vida ocidental e ao modo de vida do próprio cristianismo europeu e ocidental. Uma pessoa que vai ser imediatamente influenciada por parte desta incíclica papal é Salazar, na sua Constituição de 1933, como Arriquei explica no livro Salazar in Modern Portugal. A Constituição de 1933 é bastante influenciada, especialmente no modelo corporativo que Salazar vai criar. Salazar, como vamos ver a seguir, quer um modelo corporativo associativo, ou seja, as pessoas de livre associação tentam olhar para aquilo que o mercado neste momento está a pedir, associam-se em grupos e basicamente teorizam como é que devem criar a sua própria infraestrutura de uma maneira autónoma e depois o Estado deve dirigir e ser um controlador, neste caso paternal, de como é que essas associações devem efetivamente trabalhar. Ora, acontece que na década de 30 temos a Guerra Civil Espanhola, que era um dos nossos principais aliados comerciais, e depois temos a Guerra, a Grande Guerra Mundial, que limita o comércio. Isto levou a que o grande agente com capital suficiente para alavancar a economia, o Estado, tivesse um papel preponderante. Se vocês forem ler o livro do Salazar, também, do Tom Gallagher, o ditador que se recusa a morrer, ele explica que Salazar cria um corporativismo associativo, porém as circunstâncias da economia internacional obrigam-nos a ter uma postura muito mais estatal perante o seu corporativismo. Acontece que isso ajuda, neste caso, a esquerda odierna, a esquerda dos dias de hoje, a dizer, pois, mas Salazar é fascista. Nós temos agora uma excelente apresentação a explicar o porquê de não ser, e eu vou acrescentar a essa mesma apresentação um exemplo cabal da falácia do discurso mais à esquerda, inclusive do próprio discurso liberal, que, de certa forma, pretende confundir o Salazar com o resto do fascismo, e que também afasta o distributismo como uma boa política e teoria económica política por se inserir nesta mesma terceira via com estas mesmas ideologias. No caso do fascismo italiano, temos o corporativismo, mas ele é estatal, ou seja, o Estado é o meio e é o fim da própria política económica. No caso do nacionalsocialismo, devido ao Tratado de Versalhes, a Alemanha é obrigada a ocultar, nas suas contas do Estado, algum armamento, algum tipo de capital que está a ser destinado ao rearmamento, e, portanto, o Estado passa algumas das suas funções para algumas associações, ou para, neste caso, o próprio partido. Por exemplo, a questão da segurança social, quando nós falamos em apoio social. As campanhas de inverno que o partido, neste caso, executava, que eram responsáveis por angariar fundos para depois dar aos mais desfavorecidos, antes era uma função do Estado, passou para o partido, para justificar um certo nível de orçamento que, neste momento, estava a ser direcionado para o Exército, mas não podia aparecer nas contas do Estado, porque a Alemanha estava-se a rearmar em segredo. Um outro exemplo era o de Salazar, como eu já expliquei, ao associativo, que não tem nada a ver com o corporativismo estatal, nem tem nada a ver com o corporativismo partidário da Alemanha Nacional Socialista, onde o partido era o fim e o Estado era um meio para atingir esse mesmo fim. Assim sendo, o que é que estes meninos todos têm em comum? Seja Chesterton, seja Salazar, seja Hitler, seja Mussolini. Todos eles fazem um exercício mental para tentar captar essas mesmas massas, ou, neste caso, no caso de Salazar, justificar o seu próprio regime, e usam a dialética hegeliana para justificar o porquê da terceira via que surge no início do século XX ser uma solução, uma solução viável. Eles usam o típico precursor da dialética hegeliana e usam a tese, neste caso, o liberalismo antites, ou seja, o antiliberalismo, que é o marxismo, e usam um método, que é o método de análise de conceitos contrários para depois terem um sumo, um sumo da qual podem beber de conhecimento do atual sistema económico e perceber como é que estes dois conceitos, que apesar de serem contrários, quando juntos, quando confrontados, conseguem conceber um sistema operativo e que funcionam diariamente. A tese, como eu disse, é o liberalismo, junta-se a antítese, que é o marxismo, e os dois juntos nós percebemos que ambos têm algo em comum e cooperam para a existência de um sistema político, que já vem, inclusivamente, antes do próprio Salazar, do próprio Hitler e do próprio Mussolini. Eles chegam à conclusão que o marxismo e o liberalismo nada mais são do que duas asas da mesma ave, duas faces da mesma moeda, que vem do iluminismo. E esse iluminismo é influenciado pelo Renascimento. Nós vivíamos numa sociedade teocrática, onde Deus era o centro de tudo, e o Renascimento traz-nos o humanismo, onde o ser humano passa a ser o centro. Recusamos, portanto, Deus. É importante relembrar que, nesta altura, temos a Grande Reforma, que vai tirar poder político e poder, a nível social, da Igreja. Isto abre uma brecha para que os iluministas, como Voltaire, como Rousseau, influenciem a França, as elites francesas, através das suas obras, do seu conteúdo cultural, para depois estas serem, de certa forma, mais simpatizantes com o liberalismo e até não serem tão autoritárias, como, por exemplo, Luís XIV era o rei absoluto. Este iluminismo é oposto a esse mesmo absolutismo, e com a Revolução Francesa nós temos o início da contemporaneidade. Neste caso, nesta mesma contemporaneidade, nós vemos o surgimento, seja através do jacobinismo, seja através dos próprios intelectuais defensores do liberalismo, como, por exemplo, John Locke, daquelas são as duas vertentes, o marxismo e o liberalismo. Ambas recusam o poder da Igreja na sociedade, ambas, neste caso, são ou seculares, ou, neste caso, do marxismo, defensoras de um ateísmo estatal, e ambas são, neste caso, as grandes opositoras, num sistema bipolar, entre o capital privado, que tem os seus próprios interesses, e a centralização do Estado, neste caso, marxista, que tem o interesse em acabar com as desigualdades sociais. Ora, os fascistas, os nacionais socialistas, a terceira via no geral, Salazar, Franco, não gostam disso. O próprio Chesterton não vai gostar disso. O problema é que Chesterton está a brincar com o fogo. Ele sabe que, ao ser contra este dualismo, está a se associar, necessariamente, à terceira via, que é a via dos totalitarismos. E é por isso que, na década de 20 e na década de 30, Chesterton faz uma reflexão sobre o papel de Mussolini, o papel de Hitler. Ele é dos primeiros, até, na altura da década de 20, a elogiar Mussolini, mas ele retrata-se quando percebe que Mussolini, o mesmo Mussolini que chegou ao poder, através de uma coligação com o Partido Liberal na Itália, não é o mesmo Mussolini na década de 30. Ele começa a criticar o totalitarismo de Mussolini e é dos primeiros conservadores a dizer não apoiem Hitler, este homem é de direita, mas vai-nos trazer grandes problemas na Europa. Ele morreu em 1936, não chegou a tempo de ver que, efetivamente, estava certo, que íamos ter uma Segunda Guerra Mundial, mas ele chegou a tempo de criar vários ensaios. Ele era um ensaísta e escreveu livros como Outline of Sanity, The Twelve Men and The Case for the Distributist. É onde ele começa a conceber esta teoria anticapitalista e antimarxista, porém defensora quer da propriedade privada, quer do livre mercado. Ele vai se basear nos Estados Unidos, nas histórias dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos foram formados inicialmente por grandes vagas imigratórias europeias que foram crescendo e ocupando até o Ocidente, até o extremo Ocidente, neste caso da América do Norte, naquela secção territorial. Ora, os Estados Unidos têm uma diversa rede de ecoregiões. Ou seja, eu posso produzir algo a nível local, se eu estiver em contato com uma outra comunidade no mesmo país, eu vou ter diversidade de produtos. Isso foi muito importante para criar a economia interna dos Estados Unidos, onde o comércio interno era a regra e o comércio internacional era a exceção. Hoje é ao contrário, mas a exceção percebe que esse comunitarismo inicial, que vai começando a ocupar e a estratificar os Estados Unidos no início do século XVIII, vai ser fundamental e vai ser, na verdade, o ideal, ao contrário da economia global e pós-reserva federal que nós viríamos a ter. Ele vai buscar pessoas como Thomas Jefferson e inclusive a Teddy Roosevelt, esse discurso do American First, que nós hoje vemos em Trump e já tivemos em Nixon. Esta noção de que a América está em primeiro e nós devemos olhar para o comércio externo, o externo da qual nós dependemos comercialmente e economicamente, como uma exceção e não a regra. Esta America First, como vocês devem estar a par, tem ganho muita popularidade no discurso político dos Estados Unidos, exatamente por aquilo que até o Gonçalo acabou de dizer. se a Hillary Clinton estivesse mais preocupada em falar do comércio e do trabalho industrial do Rust Belt e não estivesse tão preocupada em falar de políticas identitárias, ela tinha que ganhar uma Trump. Trump foi muito inteligente, falou do comércio interno, da indústria interna nos Estados Unidos e este discurso de America First voltou a vencer uma eleição nos Estados Unidos em 2016. Como tal, nós temos também que ter noção que os tempos são diferentes. Nós não estamos a falar do século XVIII e do século XIX. Hoje nós estamos no século XXI, onde uma grande empresa nos Estados Unidos, através da internet, tem meios para controlar inúmeras empresas pelo mundo inteiro. Os ETFs, como vocês devem conhecer, são os Exchangeable Trade Funds e esse mesmo mercado, um mercado moderno, um mercado recente, foi o que permitiu a grandes empresas como, por exemplo, a BlackRock e a Vanguard, que são altamente antagónicas em relação àquilo que o distributista quer, concentrar grandes níveis de capitais. Ou seja, eles têm, neste conjunto, nesta imagem que vocês podem ver, estão aqui 18 trilhões de dólares. 10 trilhões da BlackRock e 8 trilhões da Vanguard. O que vocês devem saber, o PIB dos Estados Unidos é 22 trilhões. Ou seja, quer dizer que estas duas empresas, sozinhas, têm mais controle de capital, mais controle de dinheiro, do que 99% dos países do mundo. Inclusive é mais do que a China. A não ser que a China, neste caso, volte a subir os seus níveis de PIB e passe, efetivamente, aos 8 trilhões. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de nós vendermos esta ideia de que o liberalismo que venceu na Segunda Guerra Mundial é defensor da liberdade de mercado, aquilo que nós encontramos é, na verdade, duas grandes empresas que estão nos top 2 ou no top 3 dos principais shareholders, ou seja, eles têm a maior influência por comprar uma parte dessa mesma empresa, das principais 200 empresas a nível internacional. Nós dizemos que o mercado é livre, como é que ele é livre se as principais 200 empresas ou as 100 empresas internacionais, todas elas têm como principais acionistas os mesmos atores económicos. E melhor, quando vocês pensam que essas grandes corporações, como por exemplo uma Tesla, como por exemplo uma Apple, como por exemplo uma Unilever, são agentes independentes, não. Eles depois influenciam nesses mesmos setores da economia e centralizam em si o seu poder, dando uma mera descentralização ilusória. Eles controlam e constroem inúmeras empresas, efetivamente, para distribuir o seu capital e expandirem de uma maneira indireta. Porém, quando vocês pensam que o peixe grande está à vista, não. Existe sempre um peixe maior. Existe um peixe acima da BlackRock. Existe um peixe acima da Vanguarda, que é, neste caso, quem tem o monopólio da libertação de capital, da criação de capital, que é o Federal Reserve, que é a Reserva Federal. Portanto, esta ilusão de que a economia é livre, que a economia é descentralizada, não passa de uma mera ilusão. Porque há sempre uma centralização piramidal da concentração de capital e da influência que nós temos dos vários fatores de produção. Mas, neste caso, diferente do marxismo, justificados através da propriedade privada. Ora, é este o modelo que Chesserton quer, como vocês podem ver, que eu estou a apontar, que é exatamente oposto ao modelo da centralização marxista, onde tudo está no Estado e o Estado é responsável por desenvolver as diversas atividades económicas e os meios de produção, na fase do socialismo. Depois temos a descentralização, mas está ali entre parênteses, porque é uma centralização, como vocês podem ver. Nós temos o monopólio da libertação de capital, da criação de capital, e depois temos as grandes e meias corporações, que estão dependentes desse topo da pirâmide do sistema financeiro internacional, e depois elas vão se desenvolvendo e controlando os diversos setores. Os diversos setores que têm os meios de produção privados, das quais nós dependemos. Se amanhã nós tivéssemos o Continente, o Lidl, o Intermarché, todos a subir 10 euros todos os produtos, quantas pessoas aqui é que tinham os seus próprios meios de produção? Muitos não têm. Com a excessiva urbanização do próprio Ocidente, muitas pessoas não têm sequer espaço nem terreno para terem meios de produção para serem independentes. É isto que Chesserton quer. Ou seja, em vez de nós centralizarmos, descentralizarmos, efetivamente, numa rede local. O melhor nome que vocês podem dar ao distributismo nem é de distributismo, porque esse é um nome que alude muito à esquerda. O companheiro de Chesserton, Elas Beloc, ele próprio concebeu este nome, mas não é um nome muito popular. Os próprios distributistas não gostam deste nome. O nome mais correto para o distributismo é localismo. Ele concebe esta cooperação, esta rede distributiva, onde a nível interno nós desenvolvemos os nossos próprios meios de produção, de uma forma privada e não de uma forma marxista, e, através dessa mesma perceção local daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos conceber e daquilo que nós podemos produzir, depois, de uma maneira voluntária e de uma maneira, efetivamente, livre, porque temos uma multiplicidade de agentes económicos, podemos, efetivamente, comercializar uns entre os outros a um nível local e essa mesma rede vai constituir a tal nação. Como tal, esta teorização vai se alastrar em três principais pontos. Chesserton foca-se em três principais pontos do porquê de defender o distributismo. O primeiro é o cristianismo, porque ele defende que os valores aristotélicos da Idade Medieval eram os valores corretos que não deixavam que a economia corrompesse a sociedade. E, depois, o segundo é a independência, ou seja, aquilo que eu vos acabei de dizer, o facto de cada indivíduo, ou cada localidade e cada comunidade ter os seus próprios meios de produção e ser independente em relação a megacorporações, a grandes empresas, a grande Estado e ao próprio Estado, porque ele também é anti-marxista, e, depois, a parte da cooperação. Ou seja, sabendo que eu tenho a capacidade de produzir os meus meios de produção e, com esses meios de produção, criar riqueza, eu tenho a capacidade, depois, de forma livre, cooperar com outras localidades, com outras comunidades, e não estar necessariamente dependente delas, ou, se estiver dependente delas, o nível de dependência é sempre menor aos que nós temos hoje. Como eu vos acabei de dizer, o caso da rede de distribuição é, a meu ver, um exemplo brutal. O próprio Rui Afonso, está ali na Folha Nacional, se vocês depois quiserem ler, deu uma entrevista, onde o próprio diz 80% do mercado de distribuição neste país é controlado por 5 empresas. A suscetibilidade de existência de um oligopólio, mesmo que não seja um monopólio, é muito real e existe esse risco. E já tivemos inúmeras queixas em alguns dos últimos anos de um efetivo oligopólio nessa rede distributiva. E, portanto, como é que nós podemos dizer que o mercado é livre se temos um oligopólio? Como é que podemos dizer que um ator externo que queira entrar nesse mesmo mercado não tem barreiras quer nas infraestruturas, quer no acesso ao capital, se nós termos o próprio capital centralizado e depois distribuído por grandes e meias corporações que depois influenciam-se umas às outras através do seu financiamento, através da compra de ativos, uma das outras? Nós podemos contestar exatamente isto e é isto que Chesterton faz quando apela ao cristianismo da economia distributiva. Ele vai buscar esses filosórios totélicos das guildas da Idade Medieval, da qual Salazar também simpatizava e ele basicamente foca-se nestas guildas como o meio organizador, o meio que é o órgão do corpo que deve ser o povo, que deve ser a nação. As guildas basicamente eram uma associação, indivíduos que se queriam especializar numa determinada área e tinham o mestre, tínhamos o mestre, o mestre ensinava as pessoas, aos aprendizes e esses aprendizes produziam e depois as diferentes vilas tentavam ser autársicas em primeiro lugar, mas se não desse para ser autársicas não havia problema porque as outras certamente tinham capacidade para produzir outros tipos de produtos e essa mesma multiplicidade de produtos vai constituir aquilo que deve ser a economia nacional e não devemos olhar para a economia nacional como um fator, obrigatoriamente, de comércio interno para buscar essa multiplicidade. A multiplicidade deve ser interna e através da especialização que existia na época medieval na relação entre mestre e aprendiz era o maior exemplo que Chassett podia alguma vez ter dado e ele deu. Em oposição com a economia contemporânea, quer da centralização da propriedade privada em elites financeiras como nós pudemos ter depois da União Francesa porque as elites antes seriam a nobreza, por exemplo, e essas perdem força, o Federal Reserve é um exemplo daquilo que é a economia moderna da qual Chassett não gosta, é o exemplo putativo da grande centralização e o monopólio de capital. No caso da União Europeia é ainda pior porque nós não temos meios democráticos de definir quem é que manda no Banco Central Europeu e no caso do próprio Federal Reserve é, a meu ver, um exemplo claro dessa privatização do próprio capital numa instituição que é independente. Ou seja, se o próprio governo dos Estados Unidos disser assim, meu caro, eu não quero que tu faças isto, x, x, y, não, o Federal Reserve é uma instituição independente e o governador, o diretor do próprio Federal Reserve tem essa soberania. Como é que é impossível que um banco simplesmente tenha mais poder sobre a política económica de um país do que o próprio governo desse mesmo país? É isto que Chassett não gosta, é isto que Chassett vai criticar. Ora, na segunda parte, na parte da independência, o principal lema do distributismo é Three acres and a cow, ou seja, três acres e uma vaca. Eu diria que a vaca é insuficiente, até porque, por exemplo, se nós fôssemos a focarmos na independência das famílias através das galinhas seria muito mais barato e seria muito mais eficiente, mas na altura foi este o slogan que ele criou e foi este o slogan que ele defendeu no distributismo. Ora, este slogan é ilustrativo daquilo que deve ser uma jardinagem doméstica comunitária. Eu vou-vos dar o exemplo da jardinagem doméstica russa. Como vocês sabem, a Rússia é um país vasto. O Estado, por mais totalitário que possa querer, por mais omnipresente, por mais omnipotente que queira ser, tem imensas dificuldades e ainda hoje existe em chegar às comunidades que estão afastadas do centro russo, que é este centro ocidental. Ora, as DACAs são concentrações, digamos, o típico nível de freguesia no contexto português, de comunidades que se organizam, que se focam em produzir certos produtos e que depois focam-se em arranjar pontos estratégicos para poderem comercializar e aí sim desenvolver a sua vida da maneira mais normal possível, sem dependerem quer do Estado, sem dependerem quer dos próprios agentes internacionais e da própria economia internacional. Ora, estas mesmas DACAs não constituem a grande maioria da população russa. a questão é que a própria população russa por necessidade teve a necessidade de criar uma cultura de autossustentabilidade e independência em relação quer ao Estado por causa da ineficiência do próprio império russo-kezarista quer da própria União Soviética que era bastante hostil à prioridade privada mas depois o próprio Estado era tão ineficiente que não dava condições para que as populações sobrevivessem. Hoje, 66% da população russa isto tem um link de um estudo de 2004 que eu posso usar a quem estiver interessado 66% da população russa ocupa neste caso em termos agrícolas 3% dessa mesma área disponível na Rússia e é responsável por criar e produzir neste caso 92% da batata 77% dos legumes 87% das frutas 53% da carne 52% do leite e 27% de todos os ovos produzidos na Rússia. Não estamos a falar de uma classe restrita de agricultores nem de pescadores estamos a falar da própria população que tem essa iniciativa que procura ser o mais independente possível e isso ainda hoje está a ser extremamente importante na Rússia à medida em que temos as próprias sanções internacionais se vocês forem ver depois das sanções os legumes a carne estes diversos produtos tiveram deflação em vez de inflação como é o caso do Ocidente porque o Ocidente a população ocidental está dependente por exemplo de empresas distributivas no caso aqui não produz-se localmente e o comércio é feito a nível local numa grande parte da população russa. Eu vou mostrar o exemplo aqui da comunidade da Anastasia que é uma comunidade também destas mais isoladas da Rússia e aqui Chesterton acerta em cheio quando diz que a própria localidade da economia a própria oposição a uma economia global internacional criada depois as condições foram criadas depois da vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e as suas instituições neste caso de comércio internacional como por exemplo aquela que foi referida que permitiram a uma China dominar os mercados globais é exatamente oposta àquilo que Chesterton defende porque essa globalização impede-nos de preservar a cultura tradicional local e das diferentes comunidades. A Anastasia é uma comunidade que é orgulhosamente defensora da sua cultura da sua tradição e identidade e eles neste caso o National Geographic foi lá fazer uma espécie de reportagem e eles dizem nós somos orgulhosamente defensores desta tradição e sabemos que podemos ser defensores desta tradição porque esforçamos para ter um comércio local esforçamos para ter um modo de vida o mais local possível sem estar fechados evidentemente ao mundo externo mas o mais local possível e seria impossível nas sociedades cosmopolitas ocidentais do mundo hoje estas mesmas comunidades como eu disse focam-se em ser independentes em primeiro lugar mas depois tentam descentralizar ao máximo aqueles próprios serviços que nós temos tradicionalmente do Estado por exemplo a educação aqui a cultura e a tradição é inerentemente ligada ao ensino das próprias culturas e tradições que neste caso são pagãs e eslávicas neste caso o Estado Nacional não tem sequer essa necessidade da mesma maneira que não tem necessidade de se preocupar com certos serviços que o nível local descentraliza e torna muito mais eficiente e é isto que Chesterton quer Chesterton não quer um governo neste caso autoritário totalitário a nível nacional apesar de estar na terceira via que comande quer a própria educação que comande quer a própria economia porque ele sabe que esse modelo é extremamente mais ineficiente do que se forem as próprias comunidades locais a preocuparem-se com isso e por último na parte da cooperação Chesterton chega à conclusão de que o mercado livre não é um sinónimo de capitalismo o capitalismo neste caso é a defesa do capital como o principal agente neste caso deste mercado ou neste caso a defesa de que o capital deve ser a personagem principal deste mesmo mercado e capital esse representado pelos bens de valor neste caso como o dinheiro que são essenciais para a troca a partir do momento em que a humanidade escolhe o dinheiro como a troca fundamental o elemento de troca fundamental dos produtos passa a ser esse mesmo capital o ato principal e temos uma crescente valorização desse mesmo capital ora Chesterton disse nós não precisamos tanto disso nós devemos focar mais no mercado livre das coisas concretas das coisas que devem efetivamente ser comercializadas mas nós não devemos olhar pelo capital pelo capital da tal especulação dos mercados internacionais que depois podem efetivamente influenciar aquilo que são as comunidades locais e o nosso contacto material com a própria terra com aquilo que é a produção dos próprios produtos reais e físicos eu vou-vos dar aqui o exemplo de Eric Lee que basicamente sumariza aquilo que é a grande análise distributista daquilo que é o capitalismo quando o vai criticar ele dá esta frase numa entrevista feita a um jornal americano um canal de youtube americano que basicamente estava a fazer um documentário sobre as relações Estados Unidos e China e a possibilidade de uma guerra e como é que a própria economia dos dois podia ser um elemento fundamental para prevenir uma guerra caso não saiba a China é extremamente dependente dos Estados Unidos em termos de importação de comida portanto não contem com uma guerra entre Estados Unidos e China até ao dia em que a China for efetivamente independente a China tem um sistema de mercado vibrante diz Eric Lee mas não é um país capitalista o capital não está acima da autoridade política ou seja ele diz que a China não é um país capitalista porque a autoridade política subjoga neste caso o capital o capital não atua sem consentimento sem o planeamento da própria autoridade política no caso no caso dos Estados Unidos o capital e os juros levaram-se aos interesses da nação americana ou seja a circulação do capital aquelas grandes empresas que defendem essa mesma propriedade privada e que querem que essa propriedade privada seja uma justificação meramente legal para poderem especular para poderem fazer os seus investimentos e manipular mercados subjuga-se neste caso no lado oposto ou seja subjuga a autoridade política porque a própria autoridade política na democracia ocidental depende por exemplo dos financiamentos do partido depende que os políticos sejam financiados por grandes empresas se vocês forem analisar o financiamento quer das duas candidaturas de Biden e de Trump vocês vão ver que os dois são extremamente dependentes inclusive de financiamento de grandes empresas de lobbies o lobby caracteriza imensamente a política americana e ele diz que a autoridade política não pode controlar o capital neste caso dos Estados Unidos e é por isso que os Estados Unidos são um país capitalista ora Chesserton concorda a 100% com isto e Chesserton diz que esta necessidade do poder político se justificar perante o capital e de depender do capital meramente porque a propriedade privada neste mesmo sistema é justificada por meios legais então nós temos um país que é corrupto inerentemente é um país que é corrompido porque esse capital não representa a vontade do povo nós não adiantamos de chamar democracia porque o capital vai ser a essência o motor das atividades políticas e isto é muito mais obscuro do que uma democracia clara onde os políticos dizem aquilo para o que vem a democracia neste caso não sabe expressar aquilo que quer porque nós podemos até dizer a democracia escolheu eleger determinado candidato determinado candidato tinha mais condições devido ao financiamento devido a apoios e lobbies de outros capitais que outros candidatos que até podem ser efetivamente os defensores da vontade do povo não tinham e portanto esta desigualdade inerente irrita um pouco Chesserton porque nós temos aqui uma desvirtualização da propriedade privada ele acredita que a propriedade privada efetivamente deve ser defendida que o mercado livre deve ser neste caso feito dessa mesma propriedade privada mas que a propriedade privada não pode ser meramente justificada num nível simplista e legal ou seja algo que é positivado como aconteceu depois na queda do absolutismo temos o positivismo a surgir não a propriedade privada não deve existir simplesmente nesse quadro legal a propriedade privada deve ser racionalizada e deve ser moralmente justificada porque a propriedade privada é aquilo que permite a sobrevivência do ser humano e não deve ser aquilo que permite um ser humano neste caso subjugar outros seres humanos eu gostaria de terminar a minha apresentação sobre este mesmo distributismo afirmando que no caso de Portugal e no caso do Ocidente em geral nós não temos um planeamento a longo prazo como por exemplo acontece na China o Eric Lee efetivamente é um propagandista da China ele é um estudante também e foi um estudante das ciências políticas porém ele aqui tem toda a razão e eu tenho que concordar com ele porque no caso do distributismo nós temos uma defesa da propriedade privada como meio primário de um valor aristotélico tão básico como a autarcia hoje sabemos que devido ao aumento da população isso é impossível porém está no nosso dever está no nosso dever segundo a análise distributista primeiro impedirmos que outros nos controlem porque segundo Chesterton se tu dependes que alguém te entregue algo para tu sobreviveres tu deves ter o controle imediato dessa mesma coisa seja através da via pacífica ou seja num caso mais extremo onde por exemplo as grandes empresas conseguem efetivamente mudar o nosso modo de vida tornar-nos evidente mais pobres potencialmente através de certas especulações através de uma atitude mais agressiva ele era um conservador normal porém eu acho que ficou bastante patente o porquê dele ser um conservador não mainstream ele irrita tanto este bipolarismo depois da segunda guerra fria que depois tornou-se neste caso mais virado para a vitória dos Estados Unidos e portanto as instituições liberais internacionais mas ele irrita este bipolarismo quer marxista quer liberal porque ele apresenta-se efetivamente como uma alternativa a este bipolarismo e que se afastou e tem argumentos morais para dizer mas calma vocês não podem criticar por ser fascista vocês não podem generalizar não é por um fascista efetivamente ser cooperativista que um cooperativista efetivamente tem que ser fascista e aqui ele ganha um grande argumento moral e é por isso que eu acredito genuinamente que a própria academia o esqueceu colocou-o de certa forma um pouco de parte e eu acho bastante interessante e por isso é que eu também agradeço à Disteldo Algarve por me ter permitido trazer este tema hoje aqui perante vós muito obrigado a todos